Tô filmando Vem embora Frisou? Vem aqui Cuidado que tem um degrau aqui Vem aqui ó Nossa, tá frisando as mãos Tá frisando minhas mãos Vem pela estrada que é melhor Tem que vir a carro Tá? Tá frisando Tá frisando? As pernas, né? Aí, molhou tudo Vamos acelerar e bora Tá muito frio, né? Nossa Chegando no Polo Norte, Ana Luíza Cansada Tá cansada? Tá? Para Para Cuidado, cuidado aí Cuidado aí pra não cair Agora vamos atravessar Cuidado, cuidado Vamos lá Vamos lá Valeu Levanta-te Olha o tamanho Olha o tamanho De te cuidar Olha a janela Segura, bota a luva Mete a luva Cuidado, tem um buraco aí Bora Olha a porta Olha como é que está a porta de casa Bate os pé aí pra vocês pra entrar Bate bem, bate bem para tirar o pão aí Bate, bate, bate Vamos embora, vamos subir